Como age um criminoso pedófilo? Ele procura se aproximar da criança, pessoalmente ou pela internet, seduzindo, oferecendo o que ela gosta ou precisa, doces, brinquedos, roupas e até dinheiro. Conquistado a confiança, o pedófilo diminui as chances da vítima se defender contra o abuso e a exploração sexual. Preste mais atenção no dia a dia do seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça a sua parte. Faça a sua parte.